Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, mais um vídeo da instância de teorias do canal O vídeo de hoje vai ser interessante porque pelo que eu andei vendo e andei percebendo Eu notei que muitos de vocês talvez nem conheçam o tema dessa teoria, talvez nunca tenham ouvido falar a respeito dela É uma teoria que é bem conhecida, bem difundida na gringa, mas que aqui no Brasil parece não ser tão difundida, tão disseminada Então, pra mim, isso é só mais um motivo pra que eu fale a respeito dela Hoje nós vamos falar a respeito da possível correlação existente entre uma das bebidas mais prestigiosas e afamadas dentro das crônicas Que é o vinho dourado da árvore E a falsidade, a dissimulação, as maquinações e as mentiras dentro da obra Hoje nós vamos falar a respeito de alguns casos que talvez corroborem essa ideia E vamos discutir a respeito de se ela faz ou não sentido, como sempre Mas antes, eu preciso dizer que existem sim alguns spoilers da obra aqui nesse vídeo Porque eu vou precisar falar de algumas coisas que acontecem em fases mais agudas dos livros Então, como sempre, eu recomendo cautela aos espectadores Também lembra a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos Compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir de forma mais direta com o meu trabalho aqui Através do Pix, que é sempre a melhor opção por circundar a burocracia da plataforma Do Botão Valeu Demais ou do Clube de Membros Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição dos links afiliados de produtos do canal da Amazon Porque comprando através deles, vocês vão estar me ajudando sem nenhum custo adicional Com tudo isso dito e fora do caminho, vamos começar a falar a respeito da teoria das mentiras e do dourado da árvore A teoria de hoje traz um paralelo bastante interessante entre um dos elementos mais comuns e mais presentes Nos mais altos círculos da aristocracia ou esteroce E um dos pontos mais recorrentes em toda a obra de George Martin As constantes enganações e mentiras contadas entre os personagens As maquinações políticas e os grandes planos de poder e vingança que permeiam toda a obra Mas antes de falarmos a respeito da teoria em si, como de costume Vamos traçar algumas linhas de precedente sobre o item em si E sobre o porquê de ele ser relevante em um primeiro lugar O vinho dourado da árvore, produzido na ilha dominada pela Casa Redwine Uma das casas vassalas mais poderosas e destacadas da região da Campina É possivelmente um dos itens de comércio mais valorizados e mais destacados dentro do mundo das crônicas Sendo tido como um doce, senão o tipo mais fino de vinho Adequado apenas às mais altas cortes senhoriais e reais E tendo o preço de seus barris medido em dragões de ouro O tipo mais valorizado de moedas circular no continente Alcançando valores absurdos tanto em Westeros quanto em portos de grandes cidades comerciais em todos os cantos do mundo Esse vinho tem sido a base da riqueza dos Redwine há muito tempo Sendo inclusive a maior base financeira para a manutenção de sua formidável frota de guerra de 200 navios de linha A mais poderosa em Westeros durante os eventos das crônicas E é também sem sombra de dúvidas o mais apreciado e requisitado pelos nobres dos Sete Reinos Dentre os quais algumas figuras de destaque dentro das crônicas Conhecidos por seu enorme gosto pela uva Como são os casos do Rei Robert I, sua esposa, a Rainha Cersei E o irmão anão desta, Tyrion Lannister Sendo assim, não é estranho imaginar que o dourado da árvore figura em diversos pontos importantes da narrativa Em especial no contexto de celebrações e reuniões importantes entre os fidalgos E isso nos leva à premissa principal da teoria apresentada no vídeo de hoje Seria o vinho dourado da árvore não apenas um ponto de construção de cenário dentro da obra Mas sim um recurso narrativo usado de forma proposital por George Martin Para assinalar um tipo específico de situação dentro de sua história? Seria possível que o autor usou essa bebida como uma espécie de sinalização discreta e velada Para os leitores mais perspicazes e atentos Para indicar a eles que, quando o vinho se encontra em cena Existem inverdades e maquinações sendo apresentadas E mentiras sendo trocadas entre os personagens? Vamos analisar algumas passagens dos livros para ter uma visão mais ampla sobre essa questão E então vamos conjecturar a partir delas Tudo se inicia com uma das passagens mais interessantes da fase mais aguda das Crônicas de Gelo e Fogo A interação entre Peter Baelish, o Mindinho, um personagem já naturalmente conhecido por ser muito sagaz e pouco verdadeiro no geral E Sansa Stark, que naquele momento agia sob o disfarce de sua filha ilegítima, Alain Stone Mindinho se encontrava então como administrador do Vale de Arryn no Ninho da Águia Pouco após a morte de sua esposa Lysa Tendo sido indicado por ela própria ao posto antes de morrer Mas isso não agradara nem um pouco a alguns dos nobres mais poderosos da região Que chamavam a si mesmos de Os Senhores Declarantes E que exigiam que Mindinho renunciasse ao seu posto e abandonasse suas terras Para que eles próprios tomassem a custódia do jovem Robin Arryn O filho de Lysa e senhor daquela região E passassem a orientá-lo e a governar provisoriamente o vale da forma como enxergassem mais adequada Durante a interação entre Mindinho e Sansa, Baelish fala à menina a respeito do ardil que ele criou Para encobrir o fato de que fora ele próprio o assassino de Lysa Culpando o cantor Marillion pelo feito Dizia Mindinho a Sansa que Esse ardil pode bem salvar nossas vidas Caso contrário, você e eu poderíamos abandonar o Ninho da Águia pela mesma porta usada por Lysa Por isso, serviremos a ele, se referindo a um dos lords que viriam a ferir o assassinato de Lysa Mentiras e Dourado da Árvore, e ele os beberá e pedirá mais, eu lhe prometo Essa fala de Baelish levou alguns dos fãs da obra literária A ponderarem a respeito de quantas outras vezes essa correlação entre a falsidade e a bebida oriunda dos Redwine Poderia ter se apresentado ao longo da obra como um todo E diante dessa conjectura, alguns trechos dos livros rapidamente chamaram a atenção de alguns fãs mais atentos Em A Tormenta de Espadas, durante um conselho real que discutia diversos pontos da política dos reinos sob o governo de Joffrey I Um dos lords presentes ao evento era Paxter Redwine O próprio senhor da árvore Que negociava junto ao rei e a mão melhores condições fiscais e alfandegárias para suas exportações de vinho E quando ele as obteve, se disse plenamente satisfeito Sugerindo então que mandasse vir um barril de dourado da árvore para brindar O bom rei Joffrey e sua sábia e benevolente mão Esse seria mais um indício da ligação entre a bebida e as mentiras Pois nesse momento, Lord Redwine estava corroborando e mantendo a narrativa criada pelos Lannister De que Joffrey era um rei legítimo e um filho legítimo do rei anterior Quando na realidade, a essa altura, quase todos no reino já sabiam que ele não só não era um rei legítimo Como nem sequer era filho do falecido Robert Mas sim um bastardo Lannister nascido a partir do incesto Em outra passagem do livro, após um infeliz e desagradável casamento entre Tyrion e Sansa Forçado sobre eles por uma decisão de Lord Tywin O casal drenou algumas taças de dourado da árvore ao invés de consumar sua união Como o Lord teria preferido E a mentira sugerida neste ponto é o próprio casamento de ambos em si Já que Tyrion não poderia se casar com nenhuma mulher Sendo ele próprio já casado a Tisha O primeiro amor de sua vida Tendo aquele casamento sido celebrado por um septão, ainda que bêbado E depois tendo sido consumado O que afastava a possibilidade de anulação E, portanto, ainda permanecia válido Outra passagem que desperta a suspeita dos proponentes dessa teoria Nos vem do prólogo do Festim dos Corvos Quando Leo Tyrell, um dos personagens mais detestáveis da Cidadela dos Mestres Pede uma taça de dourado da árvore diante de alguns de seus colegas da instituição Dentre os quais se encontrava o misterioso Aleiras A mentira implícita aqui seria a identidade do próprio Aleiras Que muitos pensam ser na realidade uma das filhas de Oberyn Martell, Sarella Sand Sob disfarce, infiltrada na Cidadela com algum propósito ainda não conhecido Outra passagem que chama a atenção De volta ao vale e a questão de Peter como regente da região Se deu quando Lord Nestor Royce, administrador dos Portões da Lua Estava conferenciando com Mindinho E este pediu a Sansa, agindo como a Lane, que lhe servisse o dourado da árvore A mentira implícita aí é a própria identidade de Sansa Como se pode presumir Já no livro 5, A Dança dos Dragões Quando Illyrio e Tyrion se encontravam indo até o Rhoyne Para que o anão fosse em direção à Companhia Dourada Eles estavam falando sobre o jovem que Tyrion conheceria em breve E Illyrio citou como Varys havia supostamente substituído o pequeno Aegon, filho de Rhaegar Por um bebê plebeu da curva do mijaguado, antes de ser assassinado Para explicar como o rapaz ainda poderia estar vivo Enquanto ambos saboreavam uma fina safra de dourado da árvore A mentira implícita aí, naturalmente, é a identidade de Aegon Que na realidade não seria um bebê salvo da morte por Varys E sim um rapaz de ascendência Blackfyre Talvez até mesmo um filho secreto de Illyrio Que ele vinha fazendo-se passar por um príncipe Targaryen Algo que conversa com outras teorias já discutidas aqui no canal no passado Finalmente, o último exemplo citado para corroborar a ideia por trás da teoria Nos vem do contexto do norte Quando os Bolton estão em Winterfell reunidos com seus supostos aliados e apoiadores Em um banquete no salão comum do castelo E Lord Wyman Manderley serve aos outros convidados tortas de porco que seus serviçais haviam preparado Prometendo serem elas as melhores que já haviam provado Enquanto estavam todos bebendo do dourado da árvore Também trazido até ali pelo gordo senhor de Porto Branco A mentira implícita aqui pode ser tanto a identidade de um dos presentes, Fedor Que é na realidade a versão quebrada de Theon Greyjoy Quanto o conteúdo das próprias tortas Já que alguns Frey haviam desaparecido misteriosamente em seu trajeto desde as terras Manderley até o Winterfell E alguns ponderam que o recheio das tortas dos Manderley possa ser carne moída de Frey Pois bem, aí está Essa é a teoria por trás das mentiras e do dourado da árvore Agora, como sempre, eu quero saber as opiniões de cada um de vocês sobre Aquilo que foi dito, sobre as reflexões e sobre os dados e citações que eu trouxe nesse vídeo O que é que vocês acham a respeito dessa teoria? Vocês já a conheciam antes? Já tinham travado contato com ela em algum momento? Em algum vídeo talvez? Brasileiro ou gringo? O que vocês pensam a respeito dessa correlação proposta? Vocês acreditam que ela faz sentido? Ou que é apenas uma coincidência? Porque afinal de contas o dourado da árvore é uma bebida bastante cara, bastante nobre E então é meio que presumível que ela sempre esteja presente em meio às maquinações dos cortesãos Escrevam aqui embaixo suas impressões nos comentários Eu agradeço mais uma vez, como sempre, pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço Lembra a todos novamente que deixam o seu like no vídeo Compartilhem o material com os amigos Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos E considerem os meios alternativos de apoio ao canal que eu expliquei mais cedo Além de darem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal na Amazon Eu agradeço a todos novamente Um grande abraço a todos e vejo vocês novamente no próximo vídeo Valeu! Tchau